Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazendo um vídeo para vocês sobre uma pessoa famosa que eu vou falar sobre os caminhos dela, sobre o que vai acontecer. Mas antes de qualquer coisa, eu vou começar a trazer alguns vídeos de algumas pessoas famosas aqui no canal. Eu já fiz algumas previsões para algumas pessoas que são anônimas. A gente não pode, tipo assim, falar sobre qualquer pessoa. A gente não pode chegar, tipo assim, nossa, eu vi no caminho dessa pessoa que ela vai morrer. Eu vou mandar um direct para ela falando que ela vai morrer. Ah, eu vi no caminho dessa pessoa que ela vai arrumar um serviço. Eu vou colocar isso na rede social dela. Ah, e um exemplo, ah, eu vi que essa pessoa vai perder o serviço, eu vou falar isso para ela. A gente não pode. Por quê? Porque nem todo mundo entende. E nem todo mundo dá essa, vamos dizer assim, essa entrada para a gente. Então, assim, tem pessoas que me falaram, faz uma previsão para mim, faz uma previsão para mim. Se eu ver alguma coisa na tua vida, que eu sei que você já me deu permissão para isso, com certeza eu vou falar. Mas se eu não vi e não tenho permissão para te dizer isso, não irei falar, tá bom? Por isso que eu estou trazendo as previsões dos famosos. Para vocês também entenderem como funciona o meu jogo. Para vocês poderem ver a minha assertividade. E para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, tá bom? Hoje eu vou fazer uma previsão sobre a Bia Miranda. O nome dela é a Ana Beatriz Miranda. Ela tem 19 anos de idade. Ela fez aniversário em abril, dia 19 de 4 de 2004. É a data de nascimento dela, tá? Eu vou fazer uma previsão para ela com o Tarocino Nisa Belita. Porém, eu já vi algumas coisas na vida dela também que eu vi que vai acontecer. Algumas coisas são óbvias. Antes de eu abrir as cartas, eu já vou falar sobre as coisas que eu vi sobre a vida dela. Eu vi que ela vai começar a cantar funk. E ela também vai fazer uma série. Ela vai fazer uma série ou algum tipo de minissérie, alguma novela, alguma coisa pequena. Porque eu vejo ela sendo como se fosse uma pequena atriz. Ela também, eu percebi, que ela vai fazer alguma coisa com algum outro MC. Além dela cantar funk, ela vai chegar a fazer alguma coisa com algum MC. Eu senti muito a energia do MC Paiva. Que ela e ele vai fazer alguma coisa em conjunto. Vi que ela sempre vai estar namorando. Foi uma das coisas que eu vi. E ela vai namorar tanto homem quanto mulher. Pois ela tem a bissexualidade. Eu não sei se ela já revelou isso. Porque eu comecei a acompanhar ela agora. Então, por isso que eu estou falando. Algumas coisas podem ser óbvias. Por isso que eu vou abrir as cartas. Para ver o que eu vejo sobre ela. Vou embaralhar as cartas rapidinho. Tem outras previsões que me pediram para fazer. Como o da Jojo Toddynho. Tem algumas previsões também sobre Neymar. Só que eu não pude fazer ainda. Porque famoso é diferente de anônimo. Eu preciso ter uma visão da pessoa. Para eu poder fazer alguma coisa. Igual o caso dessa Bia. Eu já consegui ter essa visão sobre a vida dela. Então, para mim é mais tranquilo fazer a previsão. Agora, se, por exemplo. Eu fazer uma previsão sobre alguém que eu ainda não sei nada. É um pouco mais difícil. Então, eu conheço a vida da pessoa primeiro. Para depois ficar um pouco mais fácil. Para eu ver o que as cartas me mostram sobre o futuro da pessoa. Tá bom? Vamos ver sobre a Ana Beatriz. Aqui me deu a amizade. Aqui me deu o mistério. O encantamento. A mudança. Opa. Aqui me deu o amor. E a carta do aviso. Olha. A Bia. Ela vai ter que tomar bastante cuidado com a amizade. Pois a Bia. Ela pode ser muito traída no campo de amizade. Não só uma traição de. Ah. Alguém falou mal de mim. Mas traída financeiramente. A Bia. Ela vai ganhar muito dinheiro. Só que a Bia. Ela vai ter que tomar muito cuidado. Com as pessoas que ela se envolve no campo de amizade. Porque as amizades. Vai ser uma das piores inimigas dela. Ela não tem muitos amigos. Mas ela vai ter sempre mais amigo homem. Do que amigo mulher. Ou melhor. Ela sempre vai ter mais amigo homem. Do que amiga mulher. Porque a vida dela. Sempre vai ser recheada por bastante fofoca. Vai ter um clone aí. Igualzinho a ela. Tem uma menina que vai aparecer nas mídias. Que vai ser igualzinho a ela. Vai ter a mesma característica. A mesma fisionomia. O problema da Bia. É que ela vai fazer as coisas sem pensar. Vamos dizer que a Bia. Ela vai meter o outro. Ela vai fazer loucuras. Ela vai se meter em várias polêmicas. Polêmicas envolvendo o amor. Por incomodar a presença do amor aqui. Todos os relacionamentos dela serão conturbados. Já vi que isso já até aconteceu. Por isso que eu falei que eu queria entender a vida da pessoa. Para às vezes não ficar falando coisas repetitivas. Mas isso vai acontecer novamente. E ela vai ser envolvida em polêmicas. De fofoca. Como falando que ela é garota de programa. Aí depois vão falar que ela está se mexendo com o estelionato. Que ela vai ganhar muito dinheiro. Inclusive a justiça. A polícia. Pode até bater na porta da casa dela. Para tentar saber o que ela está mexendo. Porque eu sinto que ela vai ser muito assim. Vítima de fake news. De notícias envolvendo a vida dela. Algumas coisas serão até verdades. Essa questão de ela se manter com alguma coisa ilegal. Será verdade. Porque ela é um pouco imatura ainda. Ela já tem a independência dela. Mas ela é um pouco imatura. Pelo que eu percebi aqui. E aqui me dá também. Para esse ano. Como dá as mudanças e o aviso. Ela vai comprar uma casa muito grandona. E ela vai chegar também a fazer algumas viagens. Só que ela tem que tomar cuidado em uma das viagens que ela for fazer. Essa viagem seria uma viagem de avião. Que poderia acontecer dela sofrer algum acidente. Então ela tem que tomar bastante cuidado. Em relação à vida dela. Porque ela vai viajar muito. Porque ela também vai começar a trabalhar muito também. E ela vai viajar bastante. E ela tem que tomar cuidado para não sofrer nenhum acidente. A vida dela não é uma vida longa. Porque ela vai se submeter a muita coisa. Como droga, bebida. A vida dela vai ser recheada de polêmica. E pelo que eu percebi aqui na leitura. A justiça. A justiça mesmo. A polícia. A justiça. Sempre vai estar muito no caminho dela. Sempre vai ter algum problema. Para ela estar resolvendo. Pelo que eu percebi aqui. E a Bia. Todos os relacionamentos que ela tiver. Não vai dar certo. Por causa das escolhas dela. Ela vai selecionar muitas pessoas. Que não dará certo com ela. Não terá aquele perfil que ela realmente gostaria. Eu vou perguntar para as cartas. Se ela vai ser mãe. Para a gente ter uma noção do que vai acontecer na vida dela. Aqui me dá as perdas. O perigo. A escolha. A família. Os negócios. E a negatividade. Olha. Ela vai ter uma gestação. Só que ela pode correr o risco de perder a criança. Pelo que o jogo mencionou aqui. Ela está com 19 anos. Pode ser que isso aconteça. Esse ano ainda. Mais para o final do ano. Ou começo do ano que vem. Só que essa perda aqui na leitura. Também fala que ela tem que tomar cuidado. Porque a vida dela não é comprida. Jamais eu vou falar para vocês. Quanto tempo ela tem de vida. Isso não pode ser falado para ninguém. Mas ela sempre tem que tomar cuidado. Porque ela pode morrer por acidente. E morte por acidente. Tem como ser livrado. Então todo mundo que está assistindo esse vídeo. Sempre busca. Estão fazendo orações para ela. Para que ela tome um rumo na vida dela. Porque eu senti que tipo assim. Ela vai ter uma criança. Mas ela vai acabar perdendo. Pelo que eu percebi aqui. Porque todos os relacionamentos dela. Serão um pouco conturbados. E também depois de um período. Ela pode descobrir uma certa síndrome. Ela pode enfrentar um problema de síndrome de borderline. Ou ela pode enfrentar algum problema de depressão profunda. Então assim. Ela é uma ótima pessoa. Ela é super intensa. Muito amiga. Tem a personalidade forte. É rebelde. Mas também é uma pessoa de bom coração. Aonde esse ano. Ela vai fazer algumas doações também. Para que realmente as coisas na vida dela. Prosperem. Porque ela está tendo prosperidade. Mas ela ainda vai ter mais. Então ela vai fazer doação. Sempre com aquela esperança. De que aquilo traga alguma coisa boa para ela. Mas não financeiramente. Sim emocionalmente. Tipo assim. Eu ajudei aquela pessoa. Nossa. Isso me fez muito bem. Porque ela é um pouco carente também. Pelo que eu percebi aqui na leitura. Mas ela. É uma pessoa. Que pelo que eu percebi aqui na leitura. Ela atrai muita negatividade. Infelizmente tem pessoas que atraem isso mesmo. Só atrai amizade falsa. Só atrai gente falsa. Isso eu vi muito presente no caminho dela. E pelo que eu percebi aqui na leitura. Ela vai ter pouquíssimo contato com a família dela. Que é uma das coisas que basicamente também já acontece. E eu vejo ela se enturmando muito com o famoso. Mas é tudo famoso na idade dela. Só vai ter uma pessoa ou outra que vai ser mais velha. Para ela também parar a amizade. Mas ela é uma moça muito inteligente. E muito criativa. Ela tem 19. Mas a cabeça dela é de uma pessoa de 30. Vocês vão perceber que ela vai empresariar. Ela vai fazer várias coisas. Ela vai querer investir. Ela vai querer montar negócio. Ela é uma pessoa boa para negócios. Pelo que eu percebi aqui. Obviamente. Como qualquer famoso. Ela vai estar fazendo. Vamos dizer assim. Partes de algumas. Como que eu posso usar a palavra certa. Para vocês conseguirem entender. Ela vai estar fazendo parte de algumas publicações. De algumas. De alguns telemarketing. Ou melhor. De alguns telemarketing. Não. De alguns marketing. Normal. Isso não é coisa que qualquer famoso faz. E ela pode vir a estudar alguma faculdade. Eu vou só dar uma olhada. O que seria. Porque eu vejo que ela pode vir a querer estudar alguma faculdade. Ela não vai gostar muito de estudar algumas coisas. Mas ela vai chegar a dar início a isso. Aqui me dá o cigano. A proteção. A sabedoria. As alegrias. A abundância. E a fé. Olha. Ela pode querer investir em várias coisas. Uma das coisas que já me marcou aqui. Por ter saído a abundância. Ela pode. Perdão gente. O vídeo deu uma cortada. Mas aqui me deu a abundância. Mencionando que ela vai ter a oportunidade. De estar começando a ficar musculosa. Forte. Ela vai começar a ficar fitness. E ela pode querer fazer algum curso de nutrição. E também eu senti muita presença. Que ela pode querer investir num sonho. De trabalhar como. Assim. Não é que ela vai investir nisso não. Mas ela pode pensar. Em querer investir em algum sonho de aeromoça. De trabalhar com aviação. Ela pode querer tentar isso também. Não que ela vai deixar de ser famosa para ser isso. Mas pode ser uma coisa que ela pode vir a comentar. Na rede social dela. Bom. E é basicamente isso que eu consegui ver na vida dela. Não vou ficar falando muito. Porque eu não vou ficar também. Vasculhando a vida da pessoa. Eu só quis trazer o básico mesmo. Só para vocês entenderem o que vai acontecer na vida dela. Também é claro. Igual eu expliquei para vocês. Para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Porque também não adianta. Eu postar lá os meus feedbacks. De pessoas anônimas. E você não saber. Se aquilo é verdade. E o que não é. Pelo menos. Os nossos vídeos. Assim públicos. A pessoa consegue ter acesso melhor. Com os meus vídeos do BBB. Eu acertei. E é feito. Então ali vocês vão vendo a minha assertividade. Meus erros. Conhecendo o meu trabalho. E claro. Passando confiança para vocês. Dentro daquilo que vocês precisam. Bom. Então. Eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. E curtir muito o meu vídeo. Se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.